Tu estás, eu não estou, tu vais, eu não vou Se assim tu és, não, se eu odias, paixão Quiseste, eu não quis, se eu choro, sorris Estou mal, tu estás bem, se o sol tu não tens Tu, tu és, lua e eu sou, só, só Tu vais partir, eu vou ficar, vou Tu estás, eu não estou, tu vais, eu não vou Se assim tu és, não, se eu odias, paixão Tu vens e vais, sem pensar, sem sentir Tu entras e sais, sem falar, sem ouvir És tu, és assim, para mim, para ti Não sou ninguém, nem nada Até o fim